Olá amiguinhos, rapaz, no episódio de hoje vamos aprender a desenhar minha mãezinha de Fátima. Vamos lá? Vamos começar pelos olhinhos. Esse olhinho bem fechadinho sorrindo. Um olhinho, dois olhinhos. O narizinho. E a boquinha. Depois vamos fazer o formato do rosto. Aqui em cima as duas sobrancelhas. Depois vamos fazer o lindo manto. Em seguida vamos desenhar os peizinhos. E as mãozinhas. Completamos o desenho com as mangas. Ah, e aqui embaixo nas mãozinhas eu vou desenhar um tercinho. Lindo, né? Aqui em cima vamos fazer a linda coroa de nossa mãe. Alguns tracinhos e bolinha, bolinha, bolinha. E cruz. Que lindo está ficando. Aqui embaixo eu vou fazer as dobras do tecido. Ah, enquanto eu pinto aqui a coroa, eu vou falar para vocês uma curiosidade. Talvez você não saiba. Mas a minha mãezinha apareceu para três criancinhas. Pastorinhos. Eram eles a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Eles ficaram conhecidos como os três pastorinhos de Fátima. E você sabe onde fica Fátima? Em Portugal. Muito bem. Bom, agora que você já sabe desenhar e um pouco da história de minha mãezinha, é a sua vez. Desenhe e mande para a gente através do e-mail contato arroba santinhoscomz.com.br ou nas nossas redes sociais. Prontinho, meu desenho ficou pronto. Ah, que linda minha naninha. Espero que tenham gostado. Fiquem ligadinhos e se inscrevam no canal. A paz de Cristo e o amor de minha mãe Maria. Tchau, tchau.